A resposta do Supremo deve ser dentro dos autos. O ministro do Supremo não deve falar fora dos autos. Toda vez que ocorre isso, há pré-julgamento. E quem fala fora dos autos, fora do momento oportuno, portanto, está impedido de prosseguir no processo. Essa é a regra. O Supremo tem que atuar dentro das regras democráticas do Estado de Direito. Mas tem que responder. Responder no momento apropriado. Por exemplo, a ministra Rosa Weber, que tem lá uma arguição de violação de preceito fundamental da Constituição, ela já não deu a liminar, já deu uma empurrada, mas ali deve estar a resposta. E o ministro Fux, quando receber esse processo, não deve aí colocar na fila e demorar para colocá-lo em pauta. Não. O cidadão comum, aliás, toda a sociedade civil, exige uma resposta. Uma posição firme do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que é importante em cima do que o Josias falou. Vejam que representantes do povo elegeram para essas comissões esse Daniel Silveira. Representantes do povo. Quantos foram? Foram 20 os que votaram e a representar 513 deputados. Tem duas coisas erradas. Primeiro, os 20 representando ou decidindo por 513. E o segundo coisa é que precisamos, e está aí esse caso, precisamos urgentemente de uma emenda constitucional criando o RICOL, que existe em países civilizados. Qual seja a possibilidade de os eleitores, ou seja, do cidadão, dar um cartão vermelho àquele que descumpre o prometido em campanha, o prometido para os seus eleitores. Isso se chama RICOL. Esses 20 estavam a merecer um RICOL. E aí